E por que você mandou esquecer o OSPF? É um título clickbait, né? Não é pra você não usar o OSPF. É pra chamar a atenção. Vamos lá, a gente tá falando de duas coisas. Um vídeo chamado A Morte do MPLS é um assunto. Esqueça o OSPF é outro assunto. O Esqueça o OSPF, eu faço um título clickbait pra lembrar que existem switches de alta capacidade e que os provedores estão cada vez mais comprando switches de alta capacidade pra implementar nas suas redes. E esses switches não são layer 3, são layer 2. Portanto, eu teoricamente tô dizendo, esqueça o OSPF. Tipo assim, você vai ter que esquecer o OSPF, por quê? Porque você vai ser obrigado a esquecer. Ou você se ferra todo o próprio emprego gastando um dinheiro imenso. Vai gastar um dinheiro imenso, coisa que o cara não vai fazer.